E te me quer Agora já era, ela já tá desapegada Largou aquele encosto, não quer mais saber de nada Cansada de sofrer, agora quer se libertar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixar ela vacilar, quase amiga quer zoar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixar ela vacilar, quase amiga quer zoar Ela quer sentar, devagar Provocar, embrazar Quer sentar, devagar Provocar, embrazar A brava das bravas já disse, pra parar de marra desiste Se me vem embrazando no paredão, só me deixa a mão não insiste Se ele sabe, eu sei também Eu posso ser do Betinho, Gabriel, Ronaldinho ou de ninguém Desapegada, soltar no mundão Poucas ideias se for confusão Só quer dançar, quer se acabar Você é gostoso com o copo na mão Quem termina bela que muda a atmosfera Faz a sua passarela a cada canto desse mundo Mudo tudo, vai ser absurdo Agora ia lá já pondo fogo no badulho Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixar ela vacilar, quase amiga quer zoar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixar ela vacilar, quase amiga quer zoar Ela quer sentar, devagar Provocar, devagar, provocar, engasar E engasar, engasar, engasar Quer sentar, devagar, provocar E engasar, 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 engasar Agora vai te provocar Agora vai te provocar Agora vai te provocar O bonde vai te provocar A trava vai te provocar